A marimba é um instrumento um pouquinho diferente dos que a gente está acostumado a ver normalmente. O Guilherme é aluno da universidade e toca esse instrumento. Guilherme, explica um pouquinho como é que funciona a marimba. Bom, a marimba é um pouco diferente dos outros instrumentos de percussão, porque ela é um dos poucos que é afinada por notas, né? Então, aqui a gente tem um teclado, como o do piano, e todas as notas têm uma altura definida. Então, se pode tocar na marimba um escálico. Como tocaria num piano em qualquer outro instrumento melódico. Isso é uma das coisas que torna um instrumento tão especial, né? E como é que você te interessou por tocar a marimba? Bom, entrando no curso, a gente acaba mergulhando nesse universo desses instrumentos, que são mais da percussão sinfônica, né? A maioria das pessoas que entram no curso vem na música popular, toca. Eu também vinha. Mas depois que eu entro em contato com esses instrumentos, não tem como não se apaixonar, né? E quanto tempo faz que você vem participar do festival de inverno? Olha, eu acho que é a minha quarta participação no festival. Mas não, tipo, participei dois anos, um não participei. Mas, no total, acho que é a quarta que eu participo. E qual que é a importância pra ti de vir participar do festival? Ah, o festival, pra mim, é uma... Os festivais em geral, não só o Vale e Vento, é um ótimo festival, mas, em geral, é muito importante porque te abre muito a cabeça de tu ver outros horizontes, outras pessoas tocando, outras situações. Tanto a situação de tocar em orquestra, que prepara um repertório em uma semana pra apresentar no final do festival. como fazer aula com professores renomados, como é Gordon Stout, professor reconhecido no mundo inteiro, a gente tem a oportunidade de mostrar as músicas que a gente toca pra ele, é impagável, né? Muito obrigada. Guilherme, tu pode tocar um pouquinho aqui pra gente ver como é que é o instrumento? Posso tocar, obrigado. Obrigada. 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 Muito obrigada. A gente vai continuar acompanhando o Festival de Inverno da UFSM. Jocely Lima para a TV Campus.